Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou a Gabriela Varela e esse é o centésimo episódio do videocast em detalhes, estou muito feliz de compartilhar esse episódio com vocês porque é um ciclo novo que se inicia por aqui, você deve ter percebido inclusive que a gente está muito chique com uma vinheta nova que o nosso querido Igor Santana fez para a gente, então espero que vocês curtam, depois comentem aqui inclusive para dizer se vocês gostaram, mas a gente continua sendo um videocast que todos os dias analisa uma notícia importante do momento, uma temática, eu vou conversar com o querido professor, psicanalista, autor Christian Dunker, muito obrigada professor por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao ICL em detalhes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no centésimo, comemorando o centésimo programa de vocês, que tem essa função social incrível, esse novo tipo de jornalismo, de conversa com as pessoas, parabéns para ti, Gabriela, para todo mundo que está nesse projeto. Obrigada professor, para a gente é uma alegria te receber e falar de recomeço, só que quando a gente fala de recomeços, professor, a gente, para alguma coisa começar, outra precisa acabar, normalmente, quando a gente está falando, né? Então, a gente pode viver um luto quando a gente termina, e aí eu estou falando de um relacionamento, estou falando de um trabalho também, que pode ter chegado ao fim, e aí dói mais quando você é saído do que quando você sai, mas, de qualquer forma, pode ser doloroso, mudar de cidade, mudar de casa, enfim, tem tantas formas de você terminar e começar de novo, perder alguém, o processo do luto, como a gente conhece tradicionalmente, e aí eu te pergunto, não existe um modelo de luto, a gente tem, inclusive, uma psiquiatra suíça, muito importante nesse processo de pesquisa, Elisabeth Cabler-Ross, que foi a primeira a pesquisar os estágios do luto, então, a raiva que a gente passa e depois o momento de aceitação, enfim, mas como é que a psicanálise entende isso hoje? Porque não necessariamente a gente precisa passar por esses processos na ordem como se imaginava antigamente que a gente deveria passar, como é que a gente pode elaborar esses fins, inclusive, você tem um livro, professor, o Lutos Finitos e Infinitos, então, eu acho que é muito importante a gente trazer aqui para a nossa conversa, para a gente começar a nossa conversa. Então, Gabriela, obrigado por você ter colocado esse tema, de fato, é um livro que demorou seis anos para escrever, feito no contexto de luto de uma perda pessoal de minha mãe, mas que foi se atravessando pelas perdas coletivas que a gente teve durante a Covid, foi se atravessando por lutos pendentes ou atravessados por um sentimento de injustiça, como o de Marielle Franco, e que, de fato, eu parti, como você falou, da Elisabeth Klober-Ross, que era psiquiatra, mas psicanalista também, e que descreveu essa regularidade de reações. Primeiro a negação, depois a raiva, daí a barganha, daí a depressão e daí a aceitação. Uma coisa que eu estou propondo um pouco alternativamente é que esse é um modelo de uma pioneira, ele continua, em certa medida, válido, mas talvez a gente precise olhar para o luto menos como um trem que vai passando por estações e mais como uma colcha de retalhos, em que a gente tenta reconstruir uma unidade e que, de repente, a gente se dá conta que sobrou um pedaço, ou então faltou um pedaço, ou então a composição não é aquela. Então seria mais justo a gente imaginar o luto composto por operações simultâneas que vão e que voltam. A gente acha que acabou, mas, de repente, a gente percebe que terminou, mas não acabou. Fala, pensa, aquilo volta, a gente retoma lutos. Um cheiro, às vezes, que nos acomete alguma coisa, um pensamento, uma foto, tanta coisa, né? E como os nossos lutos se cruzam com os outros. Essa é uma descoberta que fui fazendo ao longo dessa escrita, né? De como o luto... O Freud pensava muito assim, que o luto é uma atividade que eu tenho comigo mesmo, interiorizada, eu preciso elaborar. E muita gente até usa isso para dizer, deixa ele lá em luto, deixa ele, porque ele precisa de tempo para ele e tal, não vou incomodar. Mas, na verdade, existe esse momento de retraimento, mas muitos movimentos dentro do luto dependem de você sentir que não foi só com você. Outros antes, outros estão agora, um outro momento, mas é também um momento de luto. Eu perdi minha mãe, mas você perdeu o seu grande amor, ele perdeu o país que se dissolveu, o outro perdeu a fase da vida que não é mais, o outro perdeu o emprego. Então, há uma conversa entre lutos que faz disso uma experiência coletiva. Sem dúvida. E pode falar, professor. Não, não, e que esse coletivo, ele depende muito da nossa capacidade de escuta, da nossa capacidade de se abrir e partilhar o luto. Pelas circunstâncias que a morte, bem admitido na nossa cultura, na nossa época, ela virou assim, silenciada no hospital, alvo de vergonha ou de culpa, uma coisa que a gente faz assim o quanto mais rápido possível, patologizada, toma um antidepressivo que passa, como se fosse uma vergonha. E é um dos trabalhos de subjetivação e simbolização mais importantes que a gente tem na vida. A gente é composto pelos nossos lutos. Nós somos nossos lutos. Que importante isso que você traz, professor. Até antes de começar a nossa entrevista, estava conversando aqui com a roteirista do Em Detalhes, a Laura Cotio, sobre o seu livro, Lutos Infinitos e Infinitos. E ela me disse que ela está lendo, adorando o livro, só que ela teve que dar uma pausa, porque ela perdeu a avó recentemente, então ela não conseguiu ler durante esse processo de elaboração do luto. É justamente sobre isso que eu queria falar, sobre esse processo de luto que a gente vive. Então, algumas coisas, tem um percurso para a gente chegar no recomeço, que é muito doloroso, na maior parte das vezes. Então, como que a gente consegue passar? Existe uma maneira de passar por esse percurso de uma forma menos dolorosa? Talvez ter acesso a descobrir quem a gente é, descobrir coisas que a gente gosta, muitas vezes por meio da arte, começar a pintar, começar a escrever. Como é que a gente pode, o que pode ajudar a gente nessa elaboração do luto? Olha, vou dizer assim, uma coisa que a gente deve tentar evitar. Diante do luto, é assim, lutar com a tristeza que ele traz. Imaginar que a gente não pode ficar triste, que a gente não pode ficar angustiado, que isso que você está sentindo é um problema. O luto é um trabalho muito mais difícil para a nossa época, porque ele traz à tona paixões tristes. E que merecem ser vividas. Ela traz à tona sofrimento. Mas é um sofrimento que, dependendo de como ele é tramitado, ele nos torna melhores. Ele nos reconcilia com o passado. Ele cria, ou dá essa oportunidade para um, como você usou essa palavra muito boa, recomeço. Mas é um recomeço que é diferente dos começos que a gente está acostumado. É o que, em psicanálise, a gente chama de new beginning. Ou seja, uma perda de alguém significativo, muito próximo, um grande amor, ela muda quem a gente é. Não é só aquele começo da segunda-feira que termina no domingo. Nem aquele começo que é de janeiro que termina em fevereiro. Nem aquele começo de 2023 que vai para 2024. É um começar e aprender a começar de outra maneira. Então, para isso, essa parte do que não fazer. A parte do que podemos fazer envolve enfrentar três perguntas, que são perguntas que, no fundo, elas não têm uma resposta, elas têm um tratamento, elas têm um destino dentro de cada um de nós. A primeira pergunta é assim, qual é a realidade da perda? Aconteceu mesmo? O que significa irreversibilidade? Não voltar a ver? Nunca mais? Isso que aconteceu com esta pessoa, que eu estou vendo, que eu estou sentindo, será que, de repente, pode acontecer comigo? O que significa, então, a vida para mim, dado que eu sou finito? Perguntas. Se dá conta da própria finitude, muitas vezes. Se dá conta da própria finitude. Perguntas que precisam ser cuidadas. Pode dizer, ah, não, mas eu tenho resposta para isso. Às vezes são respostas reativas, às vezes são respostas defensivas. Porque essas são perguntas que devem continuar como perguntas e que propiciam que cada um encontre o seu próprio caminho. Essa é a primeira pergunta, qual é a realidade da perda? Segunda pergunta, que é muito importante cuidar e avançar com ela, é o que foi que eu perdi naquele que eu perdi? O que foi que eu perdi naquela que eu perdi? Isso envolve revisitar a história que eu tive com essa pessoa. Isso envolve revisitar eu e ela. Momentos felizes, harmoniosos, mas brigas. Isso envolve você oscilar. Eu não amei tanto essa pessoa, por isso ela me deixou. Mas ela me deixou. Será que é porque ela não me amou tanto assim? Eu sinto muita culpa que ela se foi, mas eu sinto muita hostilidade também. Eu sinto vergonha. Eu sinto, enfim, todo o caldeirão de coisas que a gente tem e necessariamente tem com os amores complexos, com aquelas pessoas que valem a pena, que fazem realmente diferença na nossa vida. Então, é um trabalho de comparação, lembrança, essa contagem de história, de memória, de lembrança. Segunda pergunta, o que foi que eu perdi? Você perdeu muita coisa. O que você vai fazer nesse trabalho é ir compactando aquela pessoa ao essencial. Aquela pedrinha, que a hora que você lembra, volta todo o universo que você tinha de relações. é muito importante fazer esse trabalho. É um trabalho que você vê psíquico. Tem que lembrar, às vezes escreve, ajuda, ler ajuda. Terceira pergunta é assim, como eu recrio aquela que você foi dentro e fora de mim? Como eu coloco uma novidade a mais nessa experiência? Que é como se eu estivesse em dívida com ela. Como é que eu pago essa dívida? Criando. Poucas pessoas se dão conta disso. Acham que o luto é deixar o outro de deixar. Abandonar, perder, resignar-se. Faz parte. Mas em todas as culturas faz parte também construir uma cripta, colocar uma pedra, lembrar depois de um ano, rezar o Kadesh, rezar a missa. Ou seja, tem algo que conecta o luto com uma produção estética. Onde você precisa reencontrar uma outra linguagem, criar uma outra experiência. E isso é muito interessante na pesquisa que eu fiz. Muitos sonhos fazem essa função. Mas muitas pessoas escrevem obras sobre luto para resolver essa função. Outros inventam coisas na sua vida. Agora, não sei por que eu estou com a jardinagem na minha vida. Virou uma coisa tão legal. E daí você escuta o paciente e diz você nunca gostou de plantas? Eu não. Planta, para mim, é um negócio. Ah, lá, dava trabalho. Mas de onde teria vindo? Ah, mamãe. Ela tinha mão para plantar, sabe? Ela tinha um negócio, um carinho, um amor ali com a negócio de plantas. Você nem se dá conta, mas você está ali reinventando um novo início, fazendo uma coisa estética simples. Não precisa ir para o museu, mas que é a sua criação. É, muitas vezes, nesses processos, esse simples que você está falando, né, professor? É o que mais é poderoso em toda essa elaboração. Agora, eu estava pensando aqui, também digerindo tudo isso que o senhor estava trazendo. Tem muito recomeço que depende da gente para terminar e outros que não. Então, vou fazer duas perguntas em uma, né? Quando a gente precisa colocar um ponto final para depois poder seguir, para ter esse recomeço, tomar uma decisão. Muitas vezes, a gente já tem até essa decisão na nossa cabeça formada, mas sabe que vai ser doloroso, tem medo de como que vai ser, que vai ser difícil. Então, a gente fica postergando tomar essa decisão. Inclusive, a gente está começando um ano novo. É muito comum em janeiro, quando normalmente as pessoas tentam começar novos projetos, coisas assim, aquela coisa das promessas de um novo ano. Então, acho que é bom a gente trazer essa discussão. Mas como é que a gente elabora com a gente esse fim? E daí, para não tomar, claro, uma decisão precipitada, entende que é isso mesmo? E eu acho que não tem como a gente tomar todas as decisões sem ter um arrependimento, porque faz parte da vida. Assim como a gente não pode viver sem sofrer, faz parte da vida também. Mas como é que a gente tenta tomar essas decisões fundamentadas para não se arrepender depois? Essa é uma questão que eu trago. E a outra é quando terminam com a gente e muitas vezes terminam sem a gente fechar um ciclo. Já que a gente está falando de ciclo aqui, a Natália Timerman, ela escreveu O Copo Vazio, que é sobre gaslighting, sobre uma pessoa na história, né? Uma mulher estava se relacionando com um homem e ele para de aparecer, simplesmente, ele some. É como se nunca tivesse existido esse relacionamento na cabeça dela e ela não consegue elaborar esse luto, porque não aconteceu uma conversa, ela não entendeu os motivos. Então, fica muito mais difícil. Então, eu queria trazer essas duas questões aqui para a reflexão. As questões muito sensíveis mesmo, porque eu gosto muito de uma psicanalista que diz assim, o Let's Soler, né? A alienação vem no pacote. Você se juntar, você aderir, você amar, você grudar no outro. pensa na experiência criança pequena, é a nossa vocação, a nossa vocação a, inclusive, entregar nossos sonhos para os outros, a entregar nossos desejos para os outros, a renunciar, sim, para dar-se ao outro. Alienação, alienação aí, tá? É um termo que está no Marx, que está no Pinel, fundador da psiquiatria, e está na psicanálise, lá canta. Bom, se alienação vem no básico, o que a gente não sabe fazer e precisa fazer para que a vida seja uma vida mais bem vivida? Separar-se. Separar. A arte da separação. Falou em separação, quer dizer, então eu vou perder, meu amor, eu vou me... Eu gosto de separação. Separação é uma atividade simbólica, essencial, ela não tem que ver com o que a gente chama de casamento e separação. Aliás, muitos casais não conseguem ficar juntos porque não conseguem se separar. Sei lá, ter suas vidas, separar suas formas de satisfação, separar seus desejos, estar junto na separação. Muito difícil. mais fácil é estar junto na alienação. A arte da gente, então, gostar de se separar, aprender a dizer chega, deu, muito obrigado, muito obrigado, agradecer, dizer, olha, não é um desastre cosmológico, é parte do nosso desejo raro de se separar, que tem que ver com isso que você falou, que é, eu quero mais, quero outra vida, quero uma vida melhor, aposto que eu posso desejar mais, posso amar mais, posso ser mais, tanto faz. Agora, o que diz a alienação do outro lado? Risco sem, quero sem risco, quero, mas eu quero a garantia. só me diz que tem do outro lado lá o céu me esperando, você me diz que vai dar certo, separar-se tem que ver com radicais inícios, radicais inícios, não tem que vai dar certo, mas então eu fico, ou seja, é aquela pessoa que está chantageada na vida, porque ela, primeiro, teme que pode perder e se arrepender, como você falou, e ela está em defesa diante da possibilidade de fazer luto diante de uma perda. Diz assim, eu não vou conseguir aguentar um sofrimento desse tipo, então fica, e aí fica mal, e aí começa aquela contra-dança do eu não consigo uma separada, daí eu digo que eu vou, mas daí eu sinto falta, daí eu volto, daí eu sinto que tem ainda alguma coisa, daí eu volto, é, começam esses, enfim, tempos um pouco inúteis, desperdícios, porque no fundo é aquela tentativa neurótica de você ganhar sem perder, você não não se amigar da separação. Natália, bom, a gente já falou muitas vezes, a gente tem leituras cruzadas, temos cruzadas, estivemos juntos na Flip, é uma grande escritora, e tem um livro sobre a perda do pai dela, muito bonito também, e que tem que ver com, por exemplo, essa experiência digital, de você dar um delete e a pessoa some, é legal, menos dor, ninguém, ninguém, não deu, eu pra ninguém. Aquela papo, olha, não é com você, sou eu, não vai, eu continuarei tendo muito carinho, sabe, você é uma pessoa absolutamente terna pra mim, fica na minha vida, é quase como se, então, nada aconteceu, só que a gente se separou. daí um dia, um dia você recebe aquele telefonema, aquele convite, estou casando com outro, querido, não, você não está me esperando? como assim, você vai caçar com o outro? No fundo, a gente combinou que a gente ia continuar se amando, cada um na sua, mas a gente está junto, assim, a gente vai, acorda, mas volta, acorda, muito ruim, ou encontra a pessoa, a pessoa sumiu, mas você dá de cara com ela, e aí, né? Então, essa covardia moral, essa irresponsabilidade afetiva, ela é um sintoma de eu não estou conseguindo dizer tchau. Muitas vezes, tem gente que faz isso, mas aí, eu acho que é um outro, é um nível profissional na matéria, um nível sádico, quero te deixar realmente no vazio, porque estou me vingando, sei lá, do que fizeram comigo, mas não é a maior parte. A maior parte são pessoas que não conseguem dizer tchau. Estão subornadas pela incapacidade de perder, incapacidade de fazer luto, incapacidade, portanto, de fazer um verdadeiro recomeço. É uma patologia social. Está aí para todo mundo, todo mundo sofrendo com isso. Linguagem digital não ajudou, neoliberalismo não ajudou, tem um monte de gente ensinando a gente a se alienar, mas se separar, cata aí aos poucos, porque não está na moda. Hoje tem uma matéria interessante sobre o Adam Phillips, esse tradutor do Freud, esse canalista, o inicotiano, inglês, e ela está dizendo exatamente isso, olha, nós precisamos começar a valorizar mais a desistência. Por quê? Porque a nossa moral é muito heróica ainda. O herói não desiste. O herói não... pode ser muito bom. Desistir pode ser a melhor coisa que você fez na sua vida. Inclusive, desistir da... tentar ligar-se com o outro que te sacaneou. que te deu... Ah, eu quero entrar nessa também. Gaslighting, ou melhor dizendo, ghosting. Sobre se desligar, em algum... em alguns casos, trazendo aqui o recomeço agora, como é que a gente reconecta laços que a gente pode ter perdido? Por exemplo, aqui, a gente vive num contexto aqui no Brasil que é muito difícil dialogar. Aqui no ICL, a gente fala muito sobre política e muitas vezes a gente recebe mensagens de pessoas, a gente conversa com amigos também, a gente pode ter passado por isso, de ter rompido totalmente algum laço familiar ou com um amigo depois desses quatro anos de governo Bolsonaro. E aí, eu acho que uma coisa, claro, é intolerância. Eu acho que é impossível estabelecer um diálogo, é muito difícil estabelecer um diálogo com a intolerância. Mas quando a gente percebe que ainda vale a pena um pai, uma mãe, um tio, uma tia, enfim, qual é o caminho para a gente poder discordar dessa pessoa sem o rompimento ou até reestabelecer esse lugar com essa pessoa? Especialmente quando a gente fala muitas vezes são lugares de valores nossos que a gente não abre mão de jeito nenhum. Então, como que a gente pode tentar restabelecer esse laço sem abrir mão desses valores? Ótima questão para o momento e uma tarefa prática pela frente por um motivo muito idiota, vamos dizer assim, que é o fato de que as pessoas que estão na nossa vida, familiar, mãe, pai, ou alguém que seja realmente significativo, elas são os seus maiores, eventualmente únicos recursos em saúde mental. Não adianta você dizer assim, joga para fora todo mundo da sua vida, e aí eu vou ficar eu e meu condomínio felizes para sempre. É muito importante poder ficar consigo, chama-se solitude, mas essa ideia de que eu vou me purificar daquelas que não pensam como eu, daquelas que têm dificuldades e oposições e etc., é um pouco assim, compreensível, porque as pessoas se machucam, elas se agridem, não é bom você ficar na zona recebendo torpedos e sendo destruído, a distância é muito razoável nesse momento, mas distância não quer dizer separação. E corte, não quero mais você na minha vida, também não quero dizer separação. Então, o momento que a gente está e como é que a gente volta, vamos dizer assim, como é que a gente recomeça, implica várias operações assim, de que reconheci que quebrou. Dizer, olha, esquece, deixa para lá, tanto faz, nada aconteceu, não é muito bom. Ainda que a gente, às vezes, não precise falar isso. Mas é importante que esteja claro. na relação. Ou seja, esta relação não vai ser a mesma. Não é assim, vamos continuar de onde paramos? Não tem como. É um pouco quando a turma de colégio se reencontra. senta ali na mesa da pizza e volta com aquelas brincadeiras poçais que você fazia com 15 anos, você regride, todo mundo volta àquele ponto. Daí, no ano que vem, outro encontro e a gente volta naquele ponto. E é super divertido e engraçado. Por quê? Porque a gente entende isso como um distanciamento muito grande, mas que não foi uma verdadeira separação. O que a gente tem aqui é um pouco o contrário. Um distanciamento, mas aconteceu uma coisa entre nós. Eu preciso respeitar isso. E respeitar isso de uma maneira que é assim. E mesmo assim nós vamos juntos. Nós vamos criar aqui um próximo capítulo. Por isso, a ideia de que não é um novo começo no sentido de vamos para a próxima segunda-feira, página virada. É um novo começo em que a gente está transformado. Você não é mais o mesmo e eu não sou mais o mesmo. Mas a gente pode continuar juntos. Isso é empatia. O resto é simpatia, alegrismo, mania de o amor cura tudo. Empatia é você estar junto com essa pedra. No meio do caminho tinha uma pedra disso e não. E a gente tem essa pedra no meio do nosso caminho. E por que a gente tem que parar ou então esse caminho tem que ser uma encruzilhada porque temos uma pedra. Isso vai significar que a gente vai ter que pensar melhor no nosso futuro. Que a gente vai ter que dizer aquilo que nos unia pela ordem da família se reúne no Natal na Páscoa agora talvez não vai ser tão natural. A gente vai ter que reconstruir aquela ordem natural em outras bases. É porque eu quero, eu vou te convidar, você precisa vir, eu faço questão. Isso é muito bom porque tira a gente de uma certa preguiça relacional que costuma acontecer em família. a mesma preguiça que define lugares dos quais você não consegue sair nem se movimentar e sofre com eles. Então aí o processo de dizer vamos dar mais uma volta mas agora o que a gente precisa incluir aqui? Uma certa humildade. Humildade de quem? Eu errei, você errou, não, quem tinha razão, é, votou aonde, não, não. Experiência maior do que a gente. Tem coisas que nos ultrapassam. Tem a sua, a minha, tem a sua razão, tem uma coisa aqui que a gente precisa baixar a orelha, a verdade está lá fora. A verdade está em outro lugar, a gente tem cada um a sua, para isso precisa o quê? Uma espécie de assim, aquietação da convicção, das certezas, né, do momento em que você vai para o embate. E tornar esse embate que aconteceu parte de uma história contável. Muito importante. quando você começa a poder brincar, falar daquilo, é porque você já se separou daquilo. É um capítulo da nossa história. Você está em silêncio, não só fala, o elefante branco no meio da sala. Volta, semana que vem, tudo bem, a gente vai tentar reduzir o elefante, mas ela está aí. E no fundo, assim, algo muito produtivo para a gente, esforçar-se por recomeçar. Porque a atitude na nossa cultura, ela prega o contrário. Deu problema, joga fora. Está atrapalhando, procura outro. Não está bem aqui, monta um muro. Está falando uma coisa que eu não gosto, que é ruidoso, manda para o lado de lá, da faixa de gás. Não é bom isso aí. Não é bom. Muros não são bons. A gente precisa de mais pontes. mas, de novo, a gente estava falando em recomeçar com um risco. Todo recomeço é um risco, uma aposta. Pode dar errado, pode dar errado. Ah, mas eu não quero que dê errado. Não, se você garantir que ele não vai falar que é aquela coisa que ela sempre fala, não vou na reunião. Entendeu, amigo? Risco faz parte da gente ir em frente. Um abraço grande ao professor Christian Dunker, é autor. é psicanalista, professor da USP, enfim, tem um currículo vasto, vários livros publicados. A gente, foi um prazer conversar com o senhor sobre isso e sobre tantos assuntos importantes para a gente tratar e refletir aqui. Um abraço e até uma próxima, professor. Um abração, Gabi. Um abração a todo mundo aí, Igor, todo o pessoal que permitiu que você chegasse aí nos 100 números. É isso aí. Obrigada. Até mais, professor. videocast em detalhes fica por aqui, o episódio 100 do videocast em detalhes fica por aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10 e meia da manhã ao vivo no YouTube por onde você acompanha toda a nossa programação e fica o recado aí para você que essa conversa estendida, ou seja, mais longa e mais detalhes você encontra nas plataformas de áudio. lembra você que tem o mapa da mina de 2024 aquele evento que eu já te contei aqui que Eduardo Moreira vai te contar sobre o mercado financeiro as previsões e todas as oportunidades para esse ano que está começando no dia 28 de janeiro às 8 horas da noite esse evento é gratuito então você pode acessar facilmente pelo edu1.com.br barra em detalhes para fazer a sua inscrição fica o recado aqui que ele acertou todas as previsões do ano passado então não perde se você está querendo salvar um dinheirinho a mais aprender sobre investimentos e conseguir colocar uma lupa nesse mercado então confere no dia 28 de janeiro é isso agora você fica com o mercado investimentos depois tem rolê ICL na sequência às 6 horas da noite tem ICL Notícias segunda edição obrigada a você que me acompanhou até aqui foi um prazer ficar com você nesses 100 episódios e até segunda-feira e aí galera tem super novidade na área tá vendo aqui atrás o site do ICL Notícias está on é isso aí o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também com a mesma luta e a mesma independência levando até vocês todos os dias as melhores notícias acesse de onde você estiver www.iclnoticias.com.br a gente chegou pra fazer jornalismo de verdade sem rabo preso com ninguém nosso compromisso com a verdade e com a mudança eu quero dar pra vocês da nossa comunidade uma missão um pedido de ajuda pegue esse link e envia pra todos seus contatos do Telegram do WhatsApp a gente precisa fazer essa novidade chegar pra todo mundo onde tiver notícia o portal ICL Notícias vai estar lá com independência e seriedade clica lá e mande pros seus amigos vambora a revolução tá só começando e mande pros seus amigos